aleluia, aleluia Senhor, nós chegamos Senhor Deus no trono da Tua graça Pai, Te glorificamos, Te exaltamos Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus Senhor Deus que tem mudado a história do Teu povo Tu és o Deus Senhor Deus que tem vencido na cruz, em Ti somos mais que vencedores Senhor reivindicamos o sangue de Cristo agora nessa oração Pai na autoridade que Tu nos consiste como Filho de Deus Pai Senhor nós queremos agora interceder Senhor Deus pelos enfermos Pai em nome de Jesus e Nazaré Pai revestido do sangue de Cristo, le basurianda Pai em nome de Jesus eu quero repreender Senhor Deus inicialmente todo o espírito do câncer Pai todo o câncer em nome de Jesus Pai Senhor Deus, câncer Senhor Deus nos ossos mentais, câncer nos ossos Senhor Deus câncer Senhor Deus no cérebro Pai, câncer Senhor Deus em todo o aparelho digestivo câncer Senhor Deus em nome de Jesus Senhor Deus que tenha atingido os Teus filhos, todo tipo de câncer pelo poder que há na palavra de Deus Pai nós proclamamos cura Pai vem secando esse câncer Pai vem curando desse câncer Pai em nome de Jesus vem agora Pai nós proclamamos célula a célula tecido a tecido, osso a osso cartilagem a cartilagem em nome de Jesus câncer saia desse corpo nós proclamamos a cura em nome de Jesus Pai toda a dor nas costas Pai toda a inflamação Pai todo o problema Senhor Deus na coluna vertebral Pai todo o problema Senhor Deus de desvio de coluna todo o problema de dor Pai todo o problema de torcicolo Pai Senhor todo o problema Senhor Deus no movimento todo o problema Senhor Deus que é hereditário Pai todo o problema Senhor Deus que os Teus cérebros têm dor nas costas dor na coluna dor na nuca dor óssea Pai pelo sangue de Cristo em nome de Jesus Pai nós proclamos a cura Pai Senhor em nome de Jesus toda a virose Pai Senhor Deus toda a enfermidade causada por vírus Pai quer seja Senhor Deus gripe quer seja corona Pai quer seja infecção Senhor Deus em nome de Jesus Pai vem Tu Senhor Deus desinfetando pelo interior vem Tu Senhor Deus curando os Teus filhos Pai toda a tendência de virose Pai Senhor Deus toda a gripe repetida a cada mês Pai em nome de Jesus toda a alergia de pólen Pai em nome de Jesus vem Tu curando os Teus filhos Pai Senhor Deus todo o resfriado Pai Senhor Deus todo o resfriado Pai em nome de Jesus Pai nunca mais Pai Senhor Deus toda a falta de sono Pai toda a insônia Pai todo o espírito de insônia em nome de Jesus Pai Senhor Deus Teus servos vão dormir tão bem Pai vão dormir tão bem Pai que vão acordar atrasado amanhã Pai em nome de Jesus Pai vem Tu curando Pai vem tirando Senhor Deus vem curando Senhor Deus tirando as preocupações Pai vem tirando a ansiedade Pai Senhor Deus vem tirando aquilo que o inimigo tem usado para tirar a paz no lar Pai nós proclamamos a cura da insônia Senhor Deus em nome de Jesus Pai todo o problema digestivo Pai vem Tu Senhor Deus curando todo o problema digestivo em nome de Jesus todo o problema no estômago Senhor Deus todo o problema no abdômen todo o problema Senhor Deus no sistema digestivo em nome de Jesus vem curando vem novamente Senhor Deus restituindo vem restaurando em nome de Jesus Pai Senhor Deus em nome de Jesus eu peço Senhor Deus por todo o trauma psicológico Pai Senhor Deus Tu sabes o que os Teus filhos tem passado Pai Pai, Tu és o Deus que tem mudado a história, Pai, Senhor, nós proclamamos a cura, Pai, todo trauma psicológico, toda psique, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem Tu curando, Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, Tu és o Deus vivo, Pai, todo problema no ouvido, Pai, todo problema, Senhor Deus, de tínitos, Pai, todo problema na orelha, Pai, todo problema no sistema auditivo, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor Deus, agora com Teu bisturi celestial, Pai, vem Tu curando, Pai, cura, Pai, vem Tu, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Pai, Senhor, Tu és o Deus vivo, Pai, Tu és o Deus vivo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, todo problema da garganta, todo problema de laringe, Pai, todo problema, Senhor Deus, no sistema respiratório, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem Tu curando, Pai, todo DNA, Senhor Deus, Senhor Deus, que está errado, Pai, vem Tu restituindo, Pai, toda herança genética, vem Tu restituindo, Pai, para o primeiro Adão, Pai, Senhor Deus, que caiu, Pai, mas o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, Pai, Tu vens com a cura, Pai, Senhor, todo problema, Senhor Deus, no nariz, Pai, vem Tu, Senhor Deus, curando, Pai, Senhor Deus, essas alergias que vêm, Pai, Senhor Deus, sempre, Senhor, desses problemas, vem Tu, Senhor Deus, cura, Pai, cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, vem Tu fazendo a Tua obra, Pai, Senhor Deus, todo problema de enxaqueca, Pai, toda dor de cabeça extrema, Pai, toda dor, Senhor Deus, que seja interna, externa, Pai, Senhor Deus, toda enxaqueca temporal, Senhor Deus, que sempre volta, Pai, Senhor, em nome de Jesus, seja qual for a causa, quer seja pouco líquido, quer seja DNA, quer seja, Senhor Deus, causado, Senhor Deus, pelo meio em que vive, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos a cura, Pai, nós proclamamos a cura, Pai, todo problema ósseo, todo problema ósseo, Senhor Deus, seja nas juntas, seja nas pernas, seja nos pés, Senhor Deus, seja nos braços, Pai, seja nas costelas, Pai, Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus, com a Tua cura, Pai, vem Tu, Senhor Deus, com as Tua cura, Pai, em nome de Jesus, todo problema cardíaco, toda pressão alta, Pai, todo problema no coração, todo problema genético do coração, Pai, Senhor, sistema recirculatório, vem Tu, Senhor Deus, curando, Pai, vem Tu, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Pai, Senhor, Tu és um Deus vivo, Pai, nós cremos no poder, Senhor, todo problema de cartilagem, Pai, todo problema de cartilagem, Senhor, vem Tu, Senhor Deus, refazendo, Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus, fazendo, Pai, no pulso, Senhor Deus, no tornozelo, Pai, nos cotovelos, Pai, todas dobras, Pai, Senhor Deus, na cartilagem, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem Tu, Senhor Deus, movendo, Pai, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que faz a obra, Pai, Senhor Deus, vasos sanguíneos Pai, vasos sanguíneos Pai, em nome de Jesus todas as veias, artérias Pai vem Tu limpando Pai, em nome de Jesus Pai, Tu és um Deus vivo Tu és um Deus que faz a obra Pai Senhor, Tu da herna de disco Pai Senhor, vem Tu curando em nome de Jesus Pai, Senhor em nome de Jesus, vem curando Pai Senhor Deus, vem restituindo Senhor Deus colocando novamente Senhor Deus todas as ligas Pai, Senhor Tu és um Deus vivo Pai, vem Tu curando Pai Senhor Deus, todo problema no fígado Pai independente da consequência se é consequência de vício, consequência de abuso Pai, vem Tu Senhor Deus curando o fígado Pai, todo problema dos rins Pai, Senhor Deus, vem agora Senhor Deus, curando Pai, vem curando Pai, Senhor vem com Teus, Senhor Deus com Teu escalpel celestial, com Teu bisturi agora Pai vem com Teu bisturi de fogo, vem Tu curando Pai Senhor Deus, todo problema de vesícula Pai, em nome de Jesus Pai vem Tu curando, Senhor Deus Tu me colocas muito forte agora pessoas que tem problema de tontura Pai Senhor Deus, em nome de Jesus que tem problemas no ouvido médio Pai sistema de equilíbrio Pai vem novamente restaurando Pai Senhor que Teus filhos possam se levantar Senhor Deus, sem tontura que possam dormir Senhor Deus, sem tontura vem Tu, Senhor Deus, curando Pai Senhor, Tu és o Deus da cura Pai Senhor Deus, eu peço pelos pés dos Teus filhos Pai quão formosos são os pés que levam o evangelho da paz Pai, os pés, as unhas as mãos Pai, em nome de Jesus Senhor Deus, todo pododáctilo seu monodáctilo Pai vem Tu curando Pai Senhor Deus, Tu és o Deus vivo Pai que as mãos possam, Senhor Deus pegar, Senhor Deus possam se mexer Pai, vem Tu, Senhor Deus nos nervos sensitivos Pai lá onde o Teu filho não consegue mais sentir o braço sentir a perna sentir o pé, Senhor Deus lá, Senhor Deus, onde é a dormência Pai Senhor, em nome de Jesus nós proclamos a cura Pai Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus no sistema dentário Pai vem Tu nos dentes Pai Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus toda, Senhor Deus toda a enfermidade Senhor Deus no maxilar Pai Senhor, vem curando em nome de Jesus Senhor, não só a cara mas todo o desenvolvimento Senhor Deus dos dentes Pai Senhor, Tu podes fazer o Pai, Senhor Deus a posição original nós oramos dentes saudáveis dentes fortes Senhor Deus vem Senhor Deus com cálcio Pai vem Tu, Senhor Deus restaurando vem Tu restituindo Pai Senhor, em nome de Jesus Pai Senhor Deus Tu és o Deus da cura Pai eu peço Pai por todo o sangramento Pai que não vem de Ti Pai Senhor, pessoas que sangram muito Pai pessoas que sangram exageradamente Pai pessoas que têm o período Pai de uma maneira dramática Pai Senhor Deus pessoas, Senhor Deus que têm problemas Senhor Deus de sangramento Senhor Deus Senhor Deus vem Tu, Senhor Deus curando Pai em nome de Jesus Pai vem Senhor Deus fazendo a Tua obra Senhor, toda a pessoa Senhor Deus que é hemofílica Pai Senhor, vem Tu Senhor Deus com a Tua obra Pai Senhor Deus Tu és o Deus que opera Tu és o Deus que faz a obra Pai Senhor Deus vem Tu concurando Pai Senhor, em nome de Jesus Pai todo o problema Senhor Deus de joelho Pai ô Senhor Deus Teus servos precisam do joelho sadio para que o joelho se dobre Tu sejas glorificado intercessões sejam feitas Senhor, todo o problema de joelho Pai de cartilagem Pai vem Tu Senhor, todo o problema Senhor no menisco vem Tu curando Pai todo o problema de joelho toda a pessoa que não só tem dor mas tem Senhor Deus Senhor Deus um retardo funcional no joelho Pai vem Tu curando nessa noite Pai, em nome de Jesus Senhor, todo o problema do ombro Pai todo o problema no ombro Pai em nome de Jesus Pai todo o problema que foi causado Senhor Deus por um excesso de trabalho por um excesso de força por um movimento Senhor Deus brusco Pai vem Tu curando Pai em nome de Jesus Pai Senhor Tu és o Deus vivo Pai Senhor Deus eu clamo agora por algo Senhor Deus que muito das Tuas servas tenha afligido a infertilidade Pai Senhor Deus todo o demônio de infertilidade Pai Senhor Deus em nome de Jesus nós repreendemos nós proclamamos Senhor Deus esposas cheias do Espírito Santo mães formosas Pai que tenham o direito de se tornarem mães Pai porque Tu as chamaste porque o Teu Santo Espírito está nela e Senhor Deus no Seu tempo elas engravidarão terão filhos conforme a Tua vontade conforme a Tua promessa todo o Espírito Senhor Deus de infertilidade Pai nós repreendemos em nome de Jesus todo o Espírito Senhor Deus de aborto Senhor Deus em nome de Jesus todo aborto Senhor Deus que é feito Senhor aborto natural aborto prematuro Pai em nome de Jesus Pai vem Senhor Deus Tu Senhor Deus fazendo obra nós cremos Pai na vida Pai e os Teus servas quando engravidarem terão crianças saudáveis Pai elas não Senhor Deus perecerão elas não ficarão enfermas mas nascerão com saúde para honra e glória do Teu nome Aleluia Pai Aleluia Pai Senhor Deus eu peço também Senhor Deus cura Senhor Deus Senhor Deus cura nas emoções Pai Senhor em primeiro lugar todo todo toda Senhor Deus todo o Espírito do medo Pai todo o Espírito do medo Espírito do pânico Pai Senhor nós viemos de uma nação Pai em que muito medo Senhor Deus nós crescemos mas Tu és o Deus que cura Pai Senhor vem agora nas fileiras Pai vem Tu em casa Pai vem Tu curando Pai cura Pai em nome de Jesus todo o Espírito Pai do medo Pai do medo em nome de Jesus Pai junto com o Espírito do medo Pai o Espírito é rejeição Pai o Espírito é rejeição que faz com o Teu servo Senhor Deus se sintam Senhor Deus rejeitados se sintam Senhor Deus deixados para trás se sintam deixados de lado todo o Espírito é rejeição e de auto rejeição Pai nós reprendemos em nome de Jesus eles são filhos do Altíssimo eles são amados de Deus eles são escuridos por Deus por eles Tu morreste por elas Tu morreste e nós proclamamos o Espírito tem que sair em nome de Jesus Pai todo o Espírito de culpa Senhor Deus todo o Espírito de culpa Senhor em nome de Jesus Pai vem Senhor Deus tirando Pai Senhor Deus ali onde os pais enculparam a culta por causa do divórcio por causa da enfermidade por causa daquilo que aconteceu culpa das crianças Pai em nome de Jesus Tu levaste sobre Ti todas as culpas Senhor Deus e nós estamos livres livres para Te adorar livres para viver livres para olhar para frente e saber que Tu tens um propósito na nossa vida Pai Senhor Deus todo o Espírito de acusação Pai não só acusação a outras pessoas mas muitas vezes acusamos a nós mesmos Pai todo o Espírito de acusação que Satanás tem enviado porque ele é acusador Pai nós reprendemos em nome de Jesus Pai então o Espírito de acusação Senhor Deus tem que sair em nome de Jesus Pai todo o Espírito Senhor Deus de inferioridade Senhor Deus vem Tu mostrando Pai que aquele onde o Espírito de Deus habita é mais do que vencedor Senhor Deus vem tirando o Espírito de enfermidade Pai também Senhor Deus toda a enfermidade psicológica Pai Senhor Deus também a depressão Pai em nome de Jesus todo o Espírito de depressão Pai todo o pensamento de morte Senhor Deus Senhor Deus todo o Espírito causado por filmes de terror Pai causados por situações de terror causado Senhor Deus por Pai Senhor Deus que aterrorizaram os filhos Pai vem Tu Senhor Deus curando Pai vem Tu curando Pai Senhor Tu és o Deus de quem cura Pai vem Espírito Santo Senhor aleluia Pai Senhor em nome de Jesus Pai todo o Espírito de pesadelo Pai todo o pesadelo Pai teus filhos Senhor Deus que vão dormir tem pesadelos noturnos tem pesadelos Senhor que vão ouvem vozes demoníacas Pai tem opressão Senhor Deus Senhor Deus que tem sensação de teletransporte Pai Senhor Deus que tem sensação de estarem movimentando a noite que tem sensação Senhor Deus de estarem no inferno Pai todo o pesadelo Pai Senhor Deus em nome de Jesus entra Senhor Deus no coração dos Teus filhos e todo o Espírito alojado Senhor em nome de Jesus Senhor Deus nós proclamamos que vai embora em nome de Jesus Pai Senhor Deus vem Tu Senhor Deus fazendo a Tua obra Pai Senhor Deus vem Tu Senhor Deus todos os sonhos sensuais Pai Senhor Deus vem tirando Pai lá onde Senhor Deus onde pomba gira Pai lá Senhor Deus onde o inimigo tem semeado Senhor Deus vem Tu Senhor Senhor Deus com a Tua cura Pai Senhor Deus todo o Espírito Pai Senhor Deus sonho sensual Senhor Deus em nome de Jesus toda a pornografia Pai em nome de Jesus todo o Espírito de perversão Senhor do Espírito Senhor Deus que lembra do passado Senhor das orgias Pai em nome de Jesus Pai Senhor passar os canais Senhor televisão de madrugada Senhor ficar na internet Pai o vício do Senhor Deus em relação a coisas pornográficas Pai Senhor em nome de Jesus Pai nós proclamos a Tua igreja livre a Tua igreja limpa lavada pelo sangue de Cristo Pai vem Tu Senhor Deus fazendo a Tua obra Pai Senhor Deus em nome de toda a carnalidade Pai todo o Espírito de flertar Pai esse flerte Pai com clientes esse flerte Senhor Deus com pacientes esse flerte Pai em nome de Jesus Pai Teus filhos Pai são livres Pai são limpos Pai Senhor Deus vem Tu fazendo a Tua obra Pai Senhor nós Te glorificamos Pai todo o Espírito de mentira Pai todo o Espírito da mentira Pai Senhor limpa os Teus servos da mentira Pai Senhor Deus nós viemos de um país onde é mentira Senhor Deus se chama mentirinha Pai e muitas vezes nós exageramos Senhor Deus e achamos Senhor Deus que isso não tem problema vem Tu curando Pai Senhor Deus todo o Espírito Senhor Deus que foge da responsabilidade todo o Espírito infantil Pai que não quer amadurecer que não quer Senhor Deus assumir responsabilidade Pai Senhor Teu Espírito que foge Senhor Deus da responsabilidade que foge do trabalho que foge da tarefa que foge Senhor Deus das Suas atividades Pai em nome de dar Teu servo liberdade de ter alegria Pai Senhor Deus quando assume Senhor Deus uma responsabilidade Senhor Deus todo o Espírito egoísta Pai em nome de Jesus Deus esse demônio do egoísmo Pai tem destruído famílias Pai esse narciso Pai Senhor vem Tu curando Pai em nome de Jesus Pai esse Espírito que saia em nome Senhor todo o Espírito de cobiça Pai que tem destruído lares que tem destruído relacionamento Pai esse demônio em nome de Jesus Teus filhos são livres para ajudar livres Senhor Deus para ajudar a família livres para contribuir com a família livres Senhor Deus para fazer a obra livres para olhar o outro amar a Ti sobre tudo e ao próximo como a si mesmo Pai Senhor Deus em nome de Jesus Pai todo demônio dominador Pai Senhor Deus o demônio demunador Senhor Deus que muitas vezes muitos demônios de violência em casa Pai Senhor em nome de Jesus Pai vem Tu com Senhor Deus Tua paz Senhor Deus vem com Tua paz Senhor Deus tirando Pai Senhor Tu do Espírito mamão Pai do Espírito de mamão Senhor Deus onde as finanças onde o dinheiro é um Deus Senhor Senhor em nome de Jesus Pai vem Tu dando Senhor discernimento sabedoria do alto de como combater o mamão Pai vem Tu Senhor Deus fazendo Teus servos Pai servos Senhor Deus na Tua presença Pai Senhor Tu és o Deus vivo todo Espírito de Jezebel Senhor Deus e de Acabe Pai esse Espírito Senhor Deus de mandar no parceiro de mandar Senhor Deus na família de levantar a voz com os familiares Pai em nome de Jesus que os maridos sejam cheios de amor Pai que sejam cheios de compaixão que as pojas Senhor Deus realmente possam ser companheiras Pai que eu possa ver esse amor celestial Pai que chega do trono da Tua graça Pai vem Senhor Deus toda maldição familiar toda a obra do diabo na vida dos Teus filhos Pai Senhor em nome de Jesus Pai nós proclamamos a cura Pai nós proclamamos a cura Pai Senhor Deus todo abuso sofrido pelos Teus filhos Pai muitas vezes pelas pessoas que mais amaram afronta contra a dignidade dos Teus filhos causado por aqueles que eles tanto amaram Senhor a humilhação Senhor Deus causada Senhor Deus humilhação que traz trauma Pai Senhor vem curando Senhor cura Senhor Deus vem cicatrizando as feridas Pai vem apaga da memória Pai aquele momento nojento Pai aquele momento do abuso Pai vem Tu Senhor Deus todo trauma Pai Senhor Deus todo trauma Pai em nome de Jesus Pai Senhor Deus todo pensamento demoníaco Pai Senhor Deus vem Tu Senhor Deus tirando toda raiva Senhor Deus toda violência Pai Senhor Deus vem tirando na vida dos Teus filhos Pai Senhor nós proclamamos Pai que eles são livres Pai nós proclamamos que eles são Senhor Deus do Senhor Jesus Pai vem Tu Senhor Deus fazendo a Tua obra Pai eu peço agora em especial pelo demônio da solidão Pai Senhor Deus esse demônio que tem destruído a vida de jovens tem destruído a vida de casais Pai tem destruído a vida de Senhor Deus de maridos Pai esse demônio de solidão que na massa se sentem sozinhos que o diabo fala na primeira pessoa eu sou sozinho ninguém me ama ninguém me quer Pai esse demônio de solidão não é um sentimento é um espírito maldito Pai é que os servos tenham discernimento de levantar de manhã cedo e revestirem-se com a armadura espiritual saberem que são livres Senhor Deus de todo ataque do inferno em nome de Jesus Pai Senhor Deus todo espírito de culpa Pai Senhor Deus não só espírito de culpa já feito mas específico Pai espírito de culpa que leva Senhor Deus a morte Pai Senhor Deus espírito de morte não vem de Ti Tu és o Deus da vida Pai isso causa bloqueio Pai se eu quero agora orar Senhor Deus sobre todo tipo de bloqueio Pai Senhor Deus o bloqueio que teus filhos tem Senhor Deus em ler a palavra Pai Senhor Deus o bloqueio que eles tem de ler pegar na Bíblia Pai o bloqueio que eles tem Senhor Deus de dar sono quando lêem a Tua palavra o bloqueio que eles tem de amar a palavra o bloqueio que eles tem de querer ler a palavra o bloqueio que eles tem de querer acreditar na palavra o bloqueio que eles tem de não meditar sobre a palavra se esse bloqueio em nome Senhor Deus bloqueio de oração Pai todo bloqueio Senhor de oração impede teus filhos de ficarem na tua presença, que impede teus filhos de chegar ao trono da graça, que impede teus filhos de ficarem em tempo, Senhor Deus, na tua presença, na alegria do Senhor, Senhor Deus, na comunhão do Espírito Santo, Pai, se bloqueio em nome de Jesus, Senhor Deus, bloqueio de louvor, Senhor, Senhor Deus, crentes que não abrem a boca para cantar, que não levantam a boca para te glorificar, que não abrem a boca, Senhor Deus, fala bem de ti, Pai, que não leem alto, Senhor Deus, os salmos, Pai, pessoas, Senhor Deus, que se sentem envergonhados, Senhor Deus, de louvar em público, de cantar em público, Pai, não se sentem envergonhados para gritar para um time, mas quando é para louvar, tem esse bloqueio demoníaco, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja livre desse bloqueio, Pai, Senhor Deus, bloqueio o Senhor Deus do culto, Pai, quando chega no culto, Pai, é difícil conseguir levar no culto, e no culto eles têm sono, Senhor, e no culto, Senhor Deus, eles não se entrosam, não têm comunhão com irmãos, o demônio não permite, Pai, que eles tenham alegria na igreja, Pai, todo bloqueio no culto, Senhor Deus, do Senhor Jesus, na comunhão dos irmãos, na presença do Espírito Santo, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, da alegria na comunhão, como tu, Senhor Deus, na quinta-feira disseste, tenho saudade de mais uma vez ter comunhão convosco, vem, Senhor Deus, nesse Senhor Deus, tira esse bloqueio, Senhor, do culto, Pai, bloqueio em perdão, Pai, bloqueio o Senhor Deus em perdoar, Senhor Deus, Senhor, em nome de Jesus, ali onde houve abusos, ali onde houve, Senhor Deus, feridas, ali ano passado, Pai, que teus servos não conseguem perdoar, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem tu, Senhor Deus, quebrando, Pai, todo bloqueio, Pai, em honrar os pais, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a diferença de obedecer, de honrar, obedecer, Senhor Deus, é ouvir um comando e fazer, honrar, não, não precisa de comando, e sim você honra os pais, Senhor Deus, e esse honrar os pais não é se eles são crentes ou não são crentes, não, essa honra aos pais tem, Senhor Deus, a promessa de vida longa, Pai, e lá onde tem paz, Senhor Deus, que não for honrados, que teus filhos possam, Senhor, restaurando a comunicação com os pais, Pai, restaurando, Pai, perdoando em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor Deus, restaurando as famílias, Pai, Senhor Deus, tuas e o Deus da vida, Pai, Senhor Deus, todo bloqueio, Senhor Deus, de relacionamento, Pai, todo bloqueio, Pai, na família, Pai, todo bloqueio de família, Pai, Senhor Deus, de relacionamento que impede os filhos de casarem, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo o, Senhor, do bloqueio de relacionamento que traz problemas nos lares, Pai, vem tu, Senhor Deus, liberando, Pai, Senhor Deus, todo bloqueio, Senhor Deus, de amor ao Pai, Senhor Deus, que acaba gerando que não tem amor ao Pai do céu, porque o padrão do amor de Pai é tu, Senhor Deus, não é Pai, Senhor Deus, carnal, não é nosso Pai, Senhor Deus, na terra, mas é tu, Senhor Deus, todo bloqueio de fé, Senhor Deus, onde teus filhos não conseguem crer, Senhor, onde teus filhos vêm à igreja, mas não conseguem crer, Senhor Deus, todo bloqueio que eles não conseguem ver o sobrenatural, que não conseguem crer no sobrenatural, que o inimigo tem semeado, Pai, espírito, Senhor Deus, de falta de fé, Senhor Deus, vem tu curando, Pai, vem tu curando, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, todo bloqueio de amizade, Pai, vem tu, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, curando, Pai, as amizades, Pai, na tua casa que houveram, Pai, mas que, Senhor Deus, o inimigo tem destruído, Pai, vem tu trazendo amigos na vida dos teus filhos, Pai, Senhor Deus, tudo bloqueio, Pai, de trabalho, Pai, lá onde teus servos se sentem bloqueados de um emprego, bloqueados, Senhor Deus, de trabalhar com alegria, bloqueados, Senhor Deus, de querer trabalhar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, todo bloqueio de persistência, Pai, onde teus servos começam mil coisas, mas nunca terminam, Pai, vem tirando esse demônio, Pai, e vem dando persistência aos teus servos, Pai, Senhor Deus, eu quero me dirigir agora contra todos os vícios, Pai, Senhor, em nome de Jesus, todo vício a começar pelo vício da mídia, Pai, Senhor Deus, teus filhos que gastam horas, Senhor Deus, ligados na internet, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem dando discernimento, Pai, vem fazendo eles lerem a tua palavra, Pai, vem fazendo eles desligarem esse aparelho algumas horas por dia, vem fazendo eles não levando, Senhor Deus, para a sala, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, essa mídia, Pai, vem fazendo teus filhos terem, Senhor Deus, moldo nas mesas, Pai, há comunhão nas mesas, Pai, há, Senhor Deus, conversa entre marido e mulher, Pai, Senhor Deus, que o aparelho, o celular não esteja sobre a mesa, quando há, Senhor Deus, comunhão na casa do Senhor, quando há comunhão na refeição, Pai, Senhor, em nome de Jesus, vem dando exclusividade, Pai, na reunião familiar, Pai, que o inimigo não interfira, Senhor Deus, que nenhuma ligação interfira ao relacionamento familiar, Pai, e a mídia infernal, Pai, principalmente, Senhor Deus, na internet, Senhor Deus, vem tu curando, Pai, vem tu curando o vício dos jogos, Senhor Deus, na mídia, Pai, todos os jogos, Pai, que são, Senhor Deus, esses tempos, os jogos demoníacos, os jogos de guerra, Senhor Deus, os jogos sensuais, os jogos, Senhor Deus, de passar de uma etapa para a outra, os jogos, Senhor Deus, que mantém os teus servos grudados na tela e não consegue fazê-los a vida real, Pai, em que eles estão numa vida virtual, Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor Deus, teus filhos, liberta eles em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, tudo vício, Senhor Deus, do álcool, Pai, Senhor, quantas milhões de famílias foram destruídas, Pai, pelo vício do álcool, Pai, Senhor Deus, é como eu falei para esse homem, Senhor Deus, ele falou qual mal que tem, eu perguntei, você conhece alguma família que foi abençoada pelo álcool, ele falou não, eu falei, quantas famílias que foram amaldiçoadas por essa bebida demoníaca, Pai, vem tirando da casa dos teus filhos, Pai, essa bebida do inferno, Pai, vem capacitando os teus filhos, Pai, a não precisarem ir para o bar, mas eles vão para a casa, Senhor, a não precisarem, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, nas ruas, nos pubs, mas que eles vão para a tua casa, Pai, que tenha um relacionamento, Senhor Deus, na tua presença, Pai, Senhor Deus, todo o vício das drogas, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem curando, vem dando sabedoria aos teus filhos de saírem das drogas, Pai, Senhor, todo o vício do cigarro, Pai, o cigarro, Pai, que corrói o pulmão, o cigarro que mata prematuramente, o cigarro, Senhor Deus, que pula em toda a família, o cigarro, Senhor Deus, que tira, Senhor Deus, o cérebro de funcionar normalmente, o cigarro, Pai, que traz, Senhor Deus, em toda a família, Pai, essa sensação de podridão, Pai, Senhor, cura, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam pegar realmente, Pai, aquele é, Senhor Deus, aquela, aquela fumaça que, Senhor Deus, sai do teu altar, Pai, aquela, aquele vapor que sai do trono da tua graça, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, que sejam curados, Pai, Senhor, todo o vício, Senhor Deus, sexual, Pai, Senhor Deus, que tudo adultério, toda a prostituição, Pai, ou, Senhor Deus, toda a vida secreta, toda a vida dupla, Pai, Senhor Deus, dá coragem aos teus servos de terem pessoas, terem auxílio profissional, Pai, de buscarem auxílio, Senhor Deus, na tua palavra, Pai, porque quando o filho vos libertar, verdadeiramente sois livre, Pai, os homens não precisam, Senhor Deus, fora do casamento, Senhor Deus, terem, Senhor Deus, incitações sexuais, Pai, Senhor Deus, que venha estar curando, Pai, e esse demônio que é um vício, Pai, vem tu tirando, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo, Senhor Deus, vício dos pensamentos impuros, Pai, Senhor Deus, essa malícia do inferno, quando olham para uma parte do corpo, Pai, Senhor Deus, em nome, quando lembram do passado, Pai, vem tirando, Pai, vem limpando a mente dos teus filhos, Pai, vem limpando, Pai, hoje é Páscoa, nós reivindicamos o sangue de Cristo, tu verdadeiramente ressuscitaste, Pai, e nós temos o direito, Pai, Senhor Deus, de realmente andarmos na tua presença, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, todo vício da minha pátria, Pai, todo demônio do jeitinho e de levar vantagem, Pai, que nós queremos nos aproveitar, ficar rico sem trabalhar, conseguir dar um jeito, ter um relacionamento, conseguir através do irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã, Senhor, ó Senhor, tira isso, Pai, queremos ser como tu foste, Senhor, tu viesse a esse mundo e foste igual a cada homem, não usaste nunca o teu poder para levar vantagem, não usaste nunca o teu poder para ter jeitinho, faz-nos ter o caráter de Cristo, Senhor, Senhor Deus, que é esse demônio do jeitinho, Senhor Deus, e da vantagem, em nome de Jesus, Senhor Deus, que vai embora, Pai, Senhor do Espírito, Senhor desse vício do engano, Pai, Senhor desse Espírito da malandragem, Pai, quando fazemos negócio, Pai, queremos, Senhor Deus, ter um ganho sobrenatural, através, Senhor Deus, de Bitcoin, através da digitalização, Pai, onde queremos ganhar dinheiro sem esforço, Pai, a tua palavra diz que nós vamos ganhar o pão com o suor dos nossos rostos, Pai, Senhor, em nome de perdoa, Pai, quando queremos, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, e esse Espírito causa isso, Espírito, Senhor, de criancice, Pai, de não querer ficar adulto, Pai, Senhor Deus, de não trabalhar, de não ajudar em casa, Senhor Deus, nas contas, Pai, de não ajudar os pais, Senhor Deus, de sempre depender, Senhor Deus, de outras pessoas, de sempre usar os benefícios do Estado, de sempre tentar, Senhor Deus, ficar como está, de nunca, Senhor Deus, querer trabalhar, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem tu, Senhor Deus, dando aos teus filhos, Senhor Deus, Senhor Deus, também, Senhor Deus, Senhor Deus, o vício, Senhor Deus, da desobediência, Pai, Senhor, vem dando aos teus filhos o Espírito obediente, Pai, obediência a tua palavra, Pai, dá-nos, Deus, um coração, Pai, como foi, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, de Samuel, Pai, ah, Senhor Deus, um coração disposto a obedecer, Pai, perdoa quando somos tão rebeldes, quando somos, Senhor Deus, tão, com tanto arrebuliço, sempre discutimos, queremos, Senhor Deus, fazer a nossa vontade, queremos, Senhor Deus, satisfazer os desejos do nosso corpo, os desejos da nossa mente, os desejos do nosso Espírito, os desejos, Senhor Deus, da alma, não, Pai, é tu, Senhor Deus, que sejas tu, Senhor Deus, e que teu Espírito, Pai, esteja nos dirigindo, Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, os teus servos, Pai, não conseguem ter o padrão de Deus, Pai, Senhor Deus, vem dando o caráter de Cristo, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, agora eu quero repreender, Pai, e peço que tu venhas, agora, acampando os anjos de guerra, neste lugar, Pai, Senhor Deus, eu reivindico o sangue de Cristo, neste lugar, Pai, posiciona agora, Pai, Senhor Deus, agora vem se dirigindo contra toda a potestade, Pai, Senhor Deus, eu me dirijo agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, toda a potestade, Pai, Senhor Deus, todo o trabalho de macumba, Pai, todo o trabalho de pombagira, todo o eixo caveira, Pai, todo o trabalho de esquina, toda a maldição proferida, Pai, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, tirando em nome de Jesus, Pai, em nome de toda a maldição hereditária na vida dos teus filhos, Pai, que não consegue embalar, que não segue pra frente, Pai, que Senhor Deus, só tem prejuízo, que tudo quebra, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, estuda a maldição, Senhor Deus, de pobreza, Pai, Senhor Deus, causada, Senhor Deus, por falta de temor a ti, ou por falta, Senhor Deus, de realmente, Senhor Deus, estar contribuindo na tua casa, ou por falta de fé, Senhor Deus, muitas vezes, por falta, Senhor Deus, de não estar, Senhor Deus, do trabalho certo, vem tu direcionando, Pai, Senhor Deus, toda a maldição que impede os teus servos, Senhor Deus, de serem prósperos, Senhor Deus, todo o trabalho, o seu feito, Senhor Deus, de prostituição, de adultério, de masturbação, Pai, em nome de Jesus, Pai, teus filhos são livres para terem uma vida limpa, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus, todo o trabalho de macumbaria que causa vícios, Pai, todo o espírito de Zé Pilintra, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem tu, Senhor Deus, curando, tira esse demônio, Pai, Senhor Deus, todo o demônio, Pai, de timidez, Pai, Senhor do teu servo, Senhor Deus, não abrem a boca, Pai, vem tirando em nome de Jesus, também o demônio, Pai, em nome de Jesus, do palavrão, Pai, esse demônio, boca suja, Pai, que não consegue falar uma palavra sem falar aquela palavrão, que não consegue deixar de falar coisas negativas, que não consegue falar e dividir piadas maliciosas, que não consegue falar sem ter algo negativo, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem tu, Senhor Deus, oh Deus, eu peço agora, Senhor Deus, nós estamos no ano do amor, Pai, eu te peço, Pai, que estejas agora com teu santo espírito, batizando os teus filhos, Pai, com amor, Senhor Deus, amor a ti, Pai, amor a tua palavra, Pai, vem dando paixão, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai, Senhor Deus, vem dando paixão pelo evangelismo, Pai, vem dando amor aos teus filhos para evangelizarem, Pai, para se prepararem para evangelizar, Senhor, para prepararem, Senhor Deus, e orarem na manhã, para que tu estejas colocando alguém no caminho, que eles possam trazer o amor de Deus, tira o espírito de timidez que tem pedido, Pai, Senhor Deus, amor ao reino, Pai, vem tu dando amor ao reino, Senhor, amor à igreja, Pai, vem tu dando aos teus servos amor à casa do Senhor, Pai, tu viesse fazer igreja, e tu falas que os portais do inferno não permanecerão, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, vem dando amor ao teu Espírito Santo, Senhor, aqueles que ainda não serão cheios do Espírito Santo, Pai, que estejam buscando, Pai, estejam buscando os dons, Pai, amor em servir a tua casa, Pai, amor em fazer cultos em casa, vem dando amor, Senhor Deus, à tua causa, vem dando amor, Senhor Deus, a Israel, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, vem restaurando, Pai, esse primeiro amor, Pai, vem dando amor, Senhor Deus, à santidade, Pai, amor a termos santidade, Pai, amor ao lar, Pai, amor à casa, amor à família, Pai, Senhor Deus, vem batizando com teu amor, Senhor Deus, com teu amor, Senhor Deus, a alegria, Pai, Senhor Deus, de ter amor à alegria, ter a alegria do Senhor, amor ao trabalho, Pai, que eles trabalhem cantando, que eles trabalhem assoviando, que eles trabalhem louvando ao Senhor, que o povo veja que nós somos diferentes, Pai, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, dando amor, Senhor Deus, para levantar cedo, Pai, que quando levantarmos cedo, que não sejamos aqueles, Pai, que se arrastam, não, mas que tenhamos realmente esse frescor da manhã, essa alegria da manhã, de levantarmos louvando ao Senhor, e não roncando, Senhor Deus, não, Senhor Deus, praguejando, mas louvando ao Senhor de manhã cedo, Pai, vem nos dando, Senhor Deus, alegria, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, vem nos dando alegria, Senhor, na vida, Pai, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Pai, vem dando alegria na comunhão dos irmãos, Senhor, vem nos dando, Senhor Deus, alegria, Pai, Senhor, eu peço pra tua igreja um espírito de empolgação, Pai, assim como ele se empolga num jogo, que se empolgue no culto, assim como se empolgue no aniversário do filho, que se empolgue, Senhor Deus, na meditação, assim como se empolgue pro Natal, que estejam ansiosos para ler a palavra, Pai, dá uma empolgação pro teu povo, Pai, dá alegria pro teu povo, Pai, abre a boca do teu povo pra glorificar, Senhor Deus, vem tu, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Pai, vem tu, Senhor Deus, curando, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, vem tu, Senhor Deus, dando alegria, Pai, vem dando empolgação na palavra, Pai, empolgação na oração, empolgação no culto, empolgação no secreto, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de passividade, Pai, vem dando iniciativa aos teus filhos, Pai, para iniciarem, Senhor Deus, um trabalho, para iniciarem um curso, para iniciarem a limpeza, para iniciarem algo novo, para iniciarem uma campanha, para iniciarem buscar mais ao Senhor, para iniciarem uma nova leitura bíblica, para iniciarem a estudar um livro da Bíblia, Pai, vem dando, Senhor Deus, iniciativa ao teu filho, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito, iniciativa, Pai, Senhor Deus, mais de Jesus, Pai, iniciativa de um novo chamado, Pai, iniciativa, Senhor Deus, de um tempo com Deus, iniciativa nos dons, iniciativa em louvar em casa, iniciativa em ler, Senhor Deus, oh Deus, labará, basou e anda, Pai, eu peço agora pelos pensamentos dos teus filhos, Pai, vem dando pensamentos puros, Senhor Deus, pureza, Pai, vem dando pureza no coração, Senhor, essa sujeira, demonia que se alastra por todos os países, Pai, não permita que teu Sérgio sejam contaminados, Pai, Senhor Deus, tu és o Deus vivo, tu és o Deus que opera, Senhor, vem, Senhor Deus, pensamentos puros, sonhos puros, Pai, vem dando visões do alto, Senhor, vem dando, Senhor Deus, realmente que eles possam, Senhor Deus, vem dando visões no batismo do Espírito Santo, Pai, mais de Deus, palavras proféticas, Pai, Pai, vem dando, Senhor Deus, fé do impossível, Pai, que eles saibam que tu podes mudar a história da empresa, tu podes mudar a história do sogro, tu podes mudar a história das finanças, Pai, basta uma palavra tua e tudo muda, para ti nada é impossível, Pai, dá fé do impossível para os teus filhos, que independente, Senhor Deus, do laudo do médico, independente dos sintomas, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Pai, oh, aleluia, Senhor Deus, dá-nos, Senhor Deus, pensamentos puros, Pai, mais de Deus, Senhor Deus, a fé do sobrenatural, Pai, eu peço espírito de humildade para os teus filhos, Pai, Senhor Deus, perdoa esse demônio do orgulho, Pai, que tenha assombrado a vida dos evangélicos, Pai, que, Senhor Deus, todos querem, Senhor Deus, serem aqueles que sabem tudo, todos querem falar, ninguém quer ouvir, todos querem ministrar, ninguém quer obedecer, todos querem, Senhor Deus, ser ricos, Pai, todos querem esnobar, Senhor Deus, o que tem, Pai, Pai, em nome de Jesus, vem tirando, Pai, Senhor, todo esse espírito do orgulho, Pai, dentro da tua casa, Pai, Senhor, em nome de Jesus, vem dando humildade, Pai, Senhor, eu te peço para o teu povo, Senhor Deus, ter um humor celestial, Pai, Senhor Deus, quando houver uma afronta, quando houver, Senhor Deus, um machucam, quando houver pessoas, Senhor Deus, que afrontam os teus servos, que eles sejam pessoas bem-humoradas, Pai, que, Senhor Deus, quando eles visitarem, seja visto nessa casa vive o Espírito Santo, a alegria do Senhor é nessa casa, dá humor para os teus filhos, Pai, Senhor Deus, todo esse espírito de contendas, de fofoca, em nome de Jesus, Pai, vem te tirando, Pai, vem dando alegria, Pai, Senhor Deus, vem dando, Senhor Deus, Senhor Deus, temos disposição de aprender, Senhor Deus, de aprendermos coisas novas, perdoa quando nós paramos no tempo, Pai, quando não queremos mais pegar curso de língua, quando não queremos mais aprender do computador, quando queremos mais aprender, Senhor Deus, sobre finanças, não queremos mais aprender, Senhor Deus, sobre a arte, Pai, não queremos mais começar, Senhor Deus, com esportes, não temos mais iniciativas, Senhor, de nos movimentarmos, Pai, de, Senhor Deus, fazer uma jornada nova, Senhor Deus, de aprendermos novo, de comermos algo novo, de experimentarmos algo novo, Pai, tu fazes tudo novo, Pai, que teus filhos estejam dispostos, Senhor, a coisas novas também no ministério, Pai, Senhor Deus, faz-nos humildes para aceitarmos repreensão, Pai, perdoa, Pai, quando somos repreendidos, quando nós mudamos de trabalho, mudamos de parceiro, mudamos de igreja, mudamos de firma, mudamos, Senhor Deus, não, Pai, queremos ser teus filhos, Pai, e sermos achados fiéis, Pai, nos dá, Senhor Deus, mansidão, Pai, mesmo quando somos repreendidos injustamente, Pai, perdoa, Pai, quando dentro de nós existe esse espírito de rebelião, desde a mostridade, que nunca foi curado, Pai, Senhor, nós queremos andar na Tua presença, Pai, Senhor Deus, vem curando, Pai, Senhor Deus, todo lugar em que não somos, Senhor Deus, com armadura espiritual, Pai, Senhor Deus, tu és o Deus que cura, Senhor, vem tu, Senhor Deus, revestindo os teus filhos com armadura espiritual, Pai, que eles, quando saírem de manhã, sejam revestidos, Senhor Deus, pelo Teu sangue, Senhor Deus, sejam realmente fortes no Teu espírito, quando eles saiam, Pai, eles não precisam ter medo, quem vai ter medo é o demônio, porque onde eles entraram, o Evangelho vai glorificar, onde eles estiverem, vai ter uma pessoa menos do inferno, uma mais no céu, Pai, vem dando armaduras que eles saibam, que eles não precisam ter medo de trabalho, de macumba, e sim que eles são cheios do Teu Espírito, Pai, dá poder, Senhor Deus, dá autoridade aos Teus filhos, Pai, vem Tu, Senhor Deus, batizando, Pai, dando línguas, Pai, dando dom de profecia, dom de evangelismo, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que vem curando os casamentos, Pai, Senhor Deus, que Teus servos tenham palavras edificantes, Pai, em casa, que nossas palavras edifiquem, perdoa, Pai, quando desanimamos nossas esposas, nossos maridos, quando somos críticos, Pai, quando sempre falamos das coisas negativas que tiveram, sempre falamos daquilo que nós não gostamos, Pai, tem coisas maravilhosas, tem tantos menus, Senhor, e tem um tomate estragado e reclamamos, Pai, tem tanto louvor maravilhoso, tem um hino que não gostamos, tem tanta palavra maravilhosa, mas tem um irmão que não gostamos, Pai, perdoa, Pai, quando sempre focamos no errado, quando focamos naquilo que não acerta, Pai, queremos focar no bem, na Tua Palavra, Pai, queremos focar, Senhor Deus, no Teu Evangelho, Pai, vem Tu, Senhor Deus, nos dando espírito e edificação, Pai, vem, Senhor Deus, sermos, Senhor Deus, edificarmos o nosso parceiro, Pai, vem, Senhor, nos dando realmente, Pai, amor, Senhor Deus, a oração, Pai, dá-nos, Senhor Deus, que possamos ser pessoas que planejam, Pai, perdoa, Pai, quando aparecemos no trabalho sem nos prepararmos, quando pregamos sem nos prepararmos, quando não nos preparamos com meditação, quando nunca lemos a Bíblia como um todo, Pai, perdoa quando não planejamos, Senhor Deus, nossas meditações, nossos devocionais, Pai, Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Pai, Senhor Deus, vem nos fazendo sermos organizados, Pai, que tenhamos ordem no nosso quarto, ordem em casa, ordem no estudo bíblico, ordem na escola, Pai, Senhor Deus, ordem na nossa casa, ordem no trabalho, Pai, Senhor Deus, vem fazendo a Tua obra, Pai, Senhor Deus, vem nos tendo ordem, Pai, que possamos ser alegres, respeitar a cultura, Pai, nos interessarmos por novos idiomas, honrarmos os nossos irmãos, Pai, vem dando, Senhor, que possamos ter sabedoria, Senhor Deus, de como nasce, Senhor Deus, na direção, Pai, da liderança, Pai, Senhor Deus, com nossos pais, com nossos filhos, Pai, vem, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Pai, vem dando vontade dirigida pelo Teu Espírito Santo, Pai, vem dando, Senhor Deus, realmente, Pai, que podemos estar orando, Pai, esperarmos, Senhor Deus, orando, Pai, Senhor Deus, vem Tu fazendo a Tua obra, Pai, Senhor Deus, lá onde o inimigo tem reprimido Teus filhos, Pai, vem dando autoridade na Tua palavra, Pai, vem dando autoridade na Tua palavra, Pai, Senhor Deus, estejamos preparando, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem dando Tua humildade, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós proclamamos o poder do Teu Santo Espírito, Pai, eu peço agora, Pai, quando o louvor estiver nos dirigindo, Pai, que Teus líderes passem nas fileiras, Pai, que Tu estejas direcionando agora, que Tu estejas libertando, que Tu estejas curando, Pai, haverá servos aqui na frente com olhos, Senhor Deus, para pessoas que estiverem enfermas, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, vem Tu, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Pai, que Senhor Deus, seja visível, que Tu és um Deus vivo neste lugar, que os líderes, Senhor Deus, líderes de ministério, líderes de grupos familiares, estejam passando nas fileiras, Pai, e Senhor Deus, que essa noite seja uma Páscoa de ressurreição, uma Páscoa de vitória, porque Teus, o único Deus, Senhor Deus, que é digno de receber, Senhor Deus, uma salva de palmas na igreja do Senhor, aleluia, Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai.